Pessoal, notícia muito urgente. Acabou de acontecer no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal vota uma queixa-crime da deputada federal Tabata Amaral contra o também deputado Eduardo Bolsonaro, após o parlamentar fazer postagens que insinuava, entre outras coisas, que o projeto apresentado por ela, que trata da distribuição de absorventes em espaços públicos, teria sido pensado para favorecer o empresário Jorge Paulo Lema, sócio de uma empresa que fabrica o produto. Então, depois do ministro Alexandre de Moraes votar a favor do recebimento da queixa-crime, o ministro Exo Fachin também votou a favor do recebimento. O julgamento acontece no plenário virtual do Supremo até o próximo dia 3 de março. No voto, segundo o Estadão, Alexandre de Moraes afirma que o fio do ex-presidente Jair Bolsonaro proferiu ofensas que exorbitam os limites da crítica política. Ainda segundo o Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro extrapolou da sua imunidade parlamentar para proferir declarações abertamente misóginas e em descompasso com os princípios consagrados na Constituição Federal. Então, pessoal, depois do ministro Alexandre de Moraes, o ministro Exo Fachin também vota contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhem. E aí E aí E aí E aí